Música Pastelzinho Música 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 Estou vendo esse ponto ele está com muita casca. Música 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 Ficou crocante. Está crocantinho. Música Tomem Música Música Tomar o café da manhã É um negócio de café escuro assim Com pouco açúcar Pastel com pão Se eu pegar o guardanapo 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 Ele está com dedo assim Delicadamente Hum Eu nem vi Você jogou Ganhou Hum 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 Eu atingi o meu inscrito Eu atingi o meu inscrito Agora eu estou em análise Falou que está analisando o meu canal Para ver se Direitos autorais Tem algumas coisas de direitos autorais Vamos ver o que eles vão inventar Entendeu? Aqui 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 Quando, primeira vez que eu, há três, três, quatro anos atrás, quando eu me inscrevi no canal do YouTube, eu já tinha virado parceiro deles, tá ligado? Eu tinha virado parceiro, tinha vindo lá que tinha até 50 e pouco de mil, já era parceiro já, hein, pô? Aí é a seguinte, agora aí multaram, não sei o esquema deles aí, que fizeram que agora dois meses, para poder pagar, aqueles vídeos antigos lá, tem que, sabe, tem que render, porque vocês com embaçado também, toda hora, toda hora pedindo dinheiro, 70 reais, 30 reais, para aumentar meu vídeo, não sei quem é que pede, se é você ou se é o YouTube, se é o YouTube, se é alguém que tem um programa que pede isso. Eu consegui mesmo inscrito, na raça, melhorou, mas tá aí, mil inscritos, e vai aumentar ainda, entendeu? Aí é o seguinte, agora eu tenho que esperar, o análise tudinho, eles vão analisar, vai ver que tá... Eu tenho que explicar como que é de leite limpo, que eu não sei de leite não, viu? Meus vídeos aí, de viés de bicicleta, de coisa, tem um monte. Bom... Hum... 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 Como pastelzinho na feira, comendo assim só, você vai tudo, você tem que pegar, pegar um pãozinho, pega um pãozinho, corta o pãozinho e coloca dentro, ó. Hum... Hum... Tá bom. Bom, é isso aí. É só ele tirar a bagunçada daqui. Acordei agora, domingão, acordei cedo. Vamos ver que elas são agora. Vamos ver que elas são. Ó... Meio dia, meio dia e meia. Eu ia lá na feira do rolo, eu ia dar uns roleis aí, mas... Hoje eu não ganho. Eu não vou ficar de boa aqui, ó. Vou arrumar uma bagunça aqui, entendeu? Eu vou fazer uma passadinha rápida na feira do rolo aí, da Vila Sabina, pra falar com meu camarada. Eu comprei o teclado dele, só que ele não mandou a mesa do teclado ainda, pra eu tocar umas musiquinhas pra vocês. Comprei... Comprei... Deixa eu ver... Cadê? Hum... Comprei essa câmera aqui, ó. Hum... Comprei essa câmera aqui, ó. Comprei essa câmera aqui, ó. A câmera do meu amigo lá na feira do rolo, só que não funciona, eu vou levar de volta. Entendeu? Comprei o carregador... O carregador universal dele, não tá funcionando agora. Eu não sei se é o carregador universal ou é a bateria, mas eu vou levar pra... Aqui, ó. Bateria de carro. Bateria de carro. Vou colocar aqui, ó. Vai arrosquear aqui. Deixa eu ver... Vamos pegar um... Hum, 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 hum. E aí, vai ficar bom? Isso aqui é para filmar Mas só que eu sorri Porque não sorri para ela Deixa eu desligar Deixa eu desligar Deixa eu desligar, eu estou nessa conversa Diarrealmente, inscreva-se no canal Até mais Salgadinho Pastelzinho com pão Pastelzinho com pão Cafezinho Se inscreva no canal Tchau, Diarrealmente